Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Hoje eu vou lá na rua e vou gravar um pouquinho pra vocês e bom dia pra vocês, aqui é de manhã né? Amanheceu o dia maravilhoso que Deus fez pra nós não se esquece de deixar já o like gente, se inscrever no canal e deixar muito comentário que eu gosto muito de olhar os comentários de vocês e vai lá no Instagram, me visita também, me segue lá e é isso gente, vai ser um dia maravilhoso na presença do Senhor eu creio, pra vocês também eu creio que vai ser maravilha, porque o que Deus tem preparado para nós né? São coisas grandes e firmes que a gente não sabe, porque os pensamentos de Deus são maiores e mais altos do que o nosso. Jesus abençoe cada um de nós e vamos lá! Gente, eu vou levar um desse, que eu vou fazer um bolinho pra meu filho, a minha filha aí eu vou levar um desse, gente, vamos lá! Só que a gente vai levar coco ralado, que é pra fazer o beijinho gente, também peguei esse pão de forma e esse coco ralado e refrigerante e no começo do mês que vem, quando eu vim fazer as compras, eu filmo pra vocês também comprei aqui um cartão de memória da Sandisk vamos comprar um frango, gente esse é esse né? é esse aqui gente, a gente compramos verdura, mas tava som de musga lá e a gente filmou não aí em casa a gente mostra pra vocês é a gente maracujá, a gente vai levar dois saquinhos desse é bom pra fazer suco, ela tá escolhendo tem abacaxi também, ó, várias coisas mas a gente hoje só vai levar maracujá mesmo gente, a gente escolheu esses dois bem baratinho, tá por 5 reais e tão bem pesados, viu gente? gente, a gente está aqui na loja de 4 reais mas não é só produto de 4 reais não, tem todo preço aí a gente tá aqui, o que a gente escolheu, depois eu mostro pra vocês vamos filmar um pouquinho, vamos ver o que eu vou escolher aqui, gente, ó, tem muitas poncheiras, potezinhos tem organizadores, garrafa térmica, ó, gente, aqui também você é grande, né? tem várias modelas tem várias modelas tá por 16 reais e o maior é 25 25 25 e o maior ainda é 35 esse daí cabe bem muita coisa olha o lixeiro, né? tá promoção é um kit tá por 20 reais gente, chegamos na parte que ela mais gosta caqueiras eu fico sei lá, eu tenho que dizer que eu fico toda alegre dá vontade de levar tudo, né? é é aqui é mais pequenininha e aqui é mais grande ela gosta tanto que não olha nem o preço eu já vou pegando bastante essa é de 6 essa é de 6 e a nominalzinha é de 4 são bem baratinhas ainda tem mais menor ainda olha esse corredor olha cada panela bonita cuscuseira nós gostamos de cuscuz aqui, ó anelão pra fazer sopa aqui, ó pra guardar ferramenta, gente amanhã tá ali querendo levar tudo e tem vários brinquedos também, ó amanhã já tá lá na frente que lindo olha aqui, desmaterola olha pra mim, gente olha pra manhã quase tudo pra planta é pegamos também o escorredor ela pegou uma vassoura pratos gente, a gente chegamos da rua nesse instante a gente já chegou, né e aqui tá as coisinhas que eu comprei, gente tá tudo muito caro, viu só Jesus na causa pra ajudar, gente gente eu comprei um refrigerante de 2 litros e meio e comprei o coco ralado que tava faltando pra o recheio que eu vou fazer no bolo vou fazer a receitinha e postar aqui no canal pra vocês eu já tenho todos os ingredientes só tava eu tinha esquecido de comprar o coco ralado aí eu comprei esse pão de forma de leite eu não sei nem que preço foi aí comprei um frango e comprei carne deu 18,25 e essa daqui chamareu e comprei maracujá aqui foi dois pacotes de maracujá por 5 reais um pacote era 3 e dois fazia por 5 duas cabeças de alho comprei um quilo de cebola um quilo de batatinha comprei um mol de quento e um mol de ofácil então foi isso eu não sei nem quanto deu ainda eu vou ver quanto é que deu aqui bom gente agora eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz na loja de a partir de 4 reais só que os preços variam né tanto faz 4 vai subindo por aí e vou mostrar aqui a vocês eu comprei essas caqueirinhas pra pendurar essa pequenininha foi de 4 reais e essa grande foi de 6 aí eu comprei duas grandes e duas pequenas comprei essa vassoura foi 4 reais a vassoura aí eu comprei essa caqueirinha que foi 6 pra plantar suculentas e essa caqueira aqui foi 6 reais essa aqui e esse escorredor 7 reais eu vou lavar e colocar lá na pia então foi isso gente as minhas comprinhas né graças a Deus por tudo aí aqui na nossa cidade vai entrar em quarentena a partir de amanhã aí eu aproveitei fui logo hoje comprar essas coisinhas que é pra mim gravar um vídeo ajeitando minhas plantinhas né que vai fechar a loja e não vai ter como eu comprar aí depois vocês aguardem aí vídeo eu ajeitando minhas plantas então é isso gente por hoje o vídeo eu vou terminar aqui né aí vocês não se esqueçam do like se inscreve quem não é inscrito aperta o sininho das notificações comenta gente conversa comigo que eu amo olhar os comentários de vocês e me segue lá no instagram e Jesus abençoe cada um de vocês gente é isso tchau tchau